Fala pessoal, seja bem-vindo ao Decode. No vídeo de hoje a gente vai estar trazendo um tema bem interessante aqui para vocês sobre relacionamento de dados no banco de dados Xenol, que é uma ferramenta que a gente já mostrou aqui no canal. Temos um vídeo completo sobre ela, inclusive se você é novo no canal e ainda não assistiu, vou estar deixando o card aqui. E resumindo, o Xenol, como eu já falei para vocês, é um serviço de banco de dados que a gente tem aí, que é muito utilizado para aplicativos no code e no geral também, mas é mais voltado a aplicações no code, para você poder salvar as informações daquele app que você está construindo no AppGyver, no Bubble, apesar do Bubble ter o seu próprio banco de dados. Mas se você não quiser utilizar o banco de dados do Bubble, você pode utilizar o Xenol, pode ser utilizado também no Flutter Flow, pode ser utilizado juntamente com o Cordular, com várias plataformas. A integração com esse serviço da Xenol é toda feita por API, como as pessoas estão acostumadas a chamar. Então você consegue utilizar em basicamente qualquer aplicação que você faça, uma vez que você só vai precisar fazer as chamadas API para poder enviar e receber as informações do seu banco de dados. Beleza? Então esse tema de hoje, galera, as pessoas que já utilizam o Bubble já estão bem familiarizadas com esse tema, relacionamento de dados em banco de dados, que é um tema bem simples de entender quando você já tem um pouco de prática, principalmente do Bubble, que torna isso muito claro. Mas se você ainda não entende essa parte de relacionamento de dados, fica tranquilo, pois eu preparei um e-book totalmente gratuito com várias informações sobre como funciona essa parte de relacionamento de banco de dados, para que você entenda da forma mais clara possível e a gente não perca um pouco de tempo aqui na aula. Beleza? Então, recado dos dados aí, vamos para o vídeo. Vocês estão aqui no seu editor do Xenol. A gente vai estar utilizando a aba Database, onde você vai ter as suas tabelas do seu aplicativo. E vamos supor que você esteja fazendo um Marketplace, né? Um Marketplace, onde você vai ter lá várias tabelas, né? Onde você vai armazenar os seus dados de forma organizada, né? Banco de dados no geral, né, pessoal? E aí você vai ter lá uma tabela chamada Produtos, onde os produtos do seu Marketplace, de todos os seus usuários, vão ser guardados ali naquela tabela. Você vai ter uma tabela chamada Users, como a gente tem aqui também. É uma tabela provavelmente chamada Cliente, uma tabela chamada Vendedor, mas o Vendedor, no caso, é o próprio usuário, né? Também vai ter outras tabelas, como Endereço, e por aí vai, tá, pessoal? E quando você quer relacionar informações dessas tabelas, de uma tabela a outra tabela, como que você faz isso no Xenol? Vou exemplificar, tá, pessoal? A gente tem aqui a tabela Produtos, então vamos clicar aqui. A tabela Produtos, ela tem o campo ID, que é o ID, né, daquela informação ali, da tabela. Tem o campo Criado Em, né, Create At, né, que é, traduzindo aí, significa Criado Em. Contém a data onde aquele produto foi criado, né, quando ele foi criado. Um campo do tipo Texto, né, chamado Nome do Produto, que vai armazenar informações de texto, que no caso será o nome do produto. Outro campo do tipo Texto, né, que vai guardar o tipo de dado Texto também, só que Descrição, né, que serão as descrições ali do produto, as informações. E vamos supor que você precise ter dentro da informação do produto, quem é o vendedor daquele produto, ou quem foi que inseriu aquele produto no seu banco de dados, né, no seu aplicativo, quando você estiver visualizando lá aquelas informações. E como que você vai relacionar essas informações utilizando aqui o Xenol? É bem simples, tá, pessoal? Você vai clicar aqui como se você fosse criar um novo campo, e de fato você vai, né, clicar aqui nesse mais, você vai em Table References, ou seja, referência da tabela, ou seja, esse campo que você está criando, você está fazendo uma referência a alguma tabela, a algum tipo de dado existente, né? Então você clica aqui e ele vai mostrar todas as tabelas que você tem aí no seu banco de dados, né? Então, como a gente quer relacionar o produto ao usuário, a gente pode estar clicando aqui na tabela usuário, né, que a gente tem, e ele vai criar um campo aqui, ó, como vocês podem ver, né, é, User ID, né, para cada produto. E o que é que seria esse User ID? Seria o ID do usuário, tá, pessoal? Porque pelo ID ele vai saber qual usuário que está cadastrado no seu banco de dados, que tem aquele ID, e vai poder puxar essas informações, ok? Então, assim, se a gente for aqui, ó, no nosso database, database, é, novamente, né, a gente vem aqui na tabela User, clicamos aqui, e você pode ver, ó, que ele tem o ID, né, aqui eu populei com algumas informações, então esse ID aqui vai ser justamente, né, é, o número que referencia todo o dado do usuário. Então, aquele campo, se a gente clicar novamente aqui, ó, e vir na tabela produto, esse campo User ID vai armazenar justamente isso, para que ele consiga buscar a informação, é, corretamente ali, beleza? Então, aqui, a gente já fez o relacionamento de dados, beleza? A gente já relacionou o produto a um único usuário, tá, pessoal? Quando a gente clica ali no, na tabela daquela forma que eu fiz, e a gente referencia, por padrão, o, o Zenon, ele referencia com, o produto com um único dado do tipo usuário, tá, pessoal? Caso vocês queiram relacionar, por exemplo, um produto com vários usuários, né, do seu, do seu aplicativo, vamos supor, uma informação, é, um para muitos, né, que é como a gente chama no banco de dados, do tipo um para muitos, né, um dado para muitos tipos, é, eu vou, a gente vai clicar aqui, ó, em Change, a gente clica aqui em, na tabela, né, em cima da tabela, vai clicar em Change Type, né, e aí, a gente clica aqui, ele vai ter aqui essas informações, ó, e a estrutura aqui, ó, Structure, né, Structure, sei lá o nome, a gente clica aqui, tira de Single, que significa uma, e coloca em List, que é uma lista, né, e aí você vai estar referenciando, é, o seu produto, a vários cadastros de usuário, caso fosse necessário, né, aqui a gente pode colocar, é, um número mínimo de usuários, para, para ser cadastrado aqui dentro, né, e um número máximo, mas não é obrigatório, você pode salvar aqui, tá, deixar um Save, e aqui ele coloca como uma lista, ó, significa que agora um produto, ele pode ter como criador, vários usuários que estão cadastrados no seu sistema, nesse caso aqui, não é recomendado, tá, porque se fosse, de fato, um Marketplace, cada usuário que criasse um produto, ainda que com o mesmo nome, descrição, ou modelo, é, seria interessante você ter essa informação duplicada, porque você saberia, quais usuários que criaram, né, aquela, aquela informação, beleza, você saberia diferenciar isso no banco de dados, é, aqui, eu vou deletar esse, essa referência que a gente fez, né, vou deletar aqui, vou criar novamente, Table Reference, User, e vou deixar naquele padrão, né, de um único dado, vamos colocar dessa forma, e aqui o seguinte, a gente já tem, que o produto, ele vai ter o usuário, que, que cadastrou aquele produto, né, então vamos aqui em API, clicamos aqui nessa aba, de API, ou API, é, em default, que é padrão, né, significa padrão, a gente clica aqui, é, vamos no, nessa parte aqui do produto, da nossa tabela produtos, todas as chamadas API, que a gente tem aqui, eu já falei sobre chamadas API, principalmente com AppGyver, com Bubble, também aqui no canal, tá, então se você é antigo, você já deve estar familiarizado com essa questão, e aqui a gente tem o seguinte, a chamada Get, né, quando a pessoa estiver solicitando, é, todos os produtos ali, que estão no seu marketplace, seguindo aqui o exemplo, é, quando a pessoa estiver visualizando ali, aqueles produtos que tem no seu aplicativo, é, vamos clicar aqui nessa chamada Get, se a gente clicar aqui, ó, nesse, query all records from produto, né, que está aqui na chamada Get, tá, voltar aqui, porque de repente eu fiz um pouco rápido, o pessoal não viu, a gente clicou aqui, tá, na tabela produto, na chamada Get, aqui, ele vai abrir essa aba, a gente vem aqui, ó, nesse número 2, Function Stack, né, o pacote de funções, clicamos aqui, aqui vai ter o filter, né, algumas informações aqui interessantes, mas que, pra gente agora não vogue em nada, e aqui vai ter a saída, ou seja, quando a gente puxar aqui as informações, né, dos produtos, o que é que ele vai entregar pra gente, ele vai entregar aqui, o ID desse produto, né, que é o ID, onde é que esse produto, qual o número, né, desse produto ali na sua base de dados, o nome do produto, a data de criação, a descrição, e o ID do usuário, né, aqui ele está trazendo o ID do usuário, né, ele só está trazendo, a informação referente a isso aqui, ó, vamos aqui na tabela novamente, né, o usuário, cada usuário, ele tem o seu ID, né, que é onde que aquela informação está, está ali na sua base de dados, então ele tem esse ID, é esse ID aqui, que lá no, na tabela produtos, ele vai guardar aqui, e sabendo esse ID, você consegue puxar as informações do usuário, né, então se a gente for aqui, novamente na API, Default, vem aqui no produto, né, na chamada Get, quando a gente puxar esse produto, e você quiser utilizar também, juntamente, é, com essas informações do produto que você está solicitando, informações do usuário, que criou aquele produto, você pode estar, clicando aqui, ó, em Add On, que é para você adicionar uma informação, né, e aqui, né, e aí, ele vai pegar aqui, ó, ele vai já referenciar o User ID, né, e ele vai mostrar aqui para você, como que ele vai trazer essa informação, e aí ele já traz aqui, ó, é, todos os dados, do usuário que criou aquele, aquele produto ali, então você vê aqui o nome do usuário, o e-mail, um campo vendedor, que você tem ali na, na tabela do usuário, né, que eu criei aqui, mas, só que vocês ignoram, e aqui o fator de autenticação do Google, isso aqui vocês podem tirar, ou caso vocês queiram que não venha na resposta, né, você pode tirar isso aqui, você pode tirar os campos que você não quer que puxe, né, durante a sua chamada API, e dá um save, né, você dá um save ali, e aí você está configurando que ele vai puxar, é, quando ele chamar um produto, vai puxar também os dados daquele usuário, que puxou esse produto, se a gente der um done aqui agora, que é finalizar, né, concluir, ele vai puxar aqui todo o seu produto, então, o nome do produto, a descrição, dentro dos dados do produto aqui, ó, ele vai puxar o usuário, que é uma extensão aqui do user ID, né, aquele ID, então ele vai puxar o usuário referente ao, ao ID que ele está guardando no produto, do usuário que criou aquele produto, e vai trazer as seguintes informações, é, o nome, o e-mail, o vendedor, a data de criação daquele usuário no seu sistema, que você poderia também ocultar esse dado, né, é, outras informações aqui, e aí você pode dar um save, né, então toda vez que a gente fizer aqui essa chamada agora, ele vai puxar a informação, então aqui a gente pode até testar, ó, a nossa chamada API, né, e aqui ele vai pedir o seguinte, ele vai pedir o token de autorização, né, ou seja, quem que está solicitando o produto, o produto aqui, como a gente tem a nossa chamada bloqueada, né, se a gente for aqui em default, quando eu, eu já expliquei isso no canal também, onde a gente mostra como integrar o Xenol, na integração de login com o AppGive, eu mostro um pouco disso aqui, né, que eu vou estar falando para vocês, que é justamente esse cadeado, quando esse cadeado está trancado aqui no Xenol, significa que a chamada API que a gente testar ou fizer, vai precisar do token de autenticação, né, então se a gente desbloquear, ela não precisa, mas se a gente bloquear aqui, que é o correto, né, você deixar o seu banco de dados inacessível para qualquer tipo de pessoa que não tenha o token, ele vai requisitar o token de autenticação daquela pessoa que está solicitando aquele dado ali, né, então se a gente clicar aqui no Get novamente, e a gente testar aqui, ó, eu posso pesquisar, né, como eu sou administrador desse banco de dados aqui, eu posso pesquisar o nome de algum usuário que eu tenho cadastrado aqui, se eu clicar, ó, posso colocar aqui Matheus, que foi um dos que eu criei, né, e ele vai puxar aqui o token do seu usuário, só para mim poder testar aqui a minha chamada, beleza? Então aqui eu vou dar um run, que ele já vai puxar ali, e aí ele puxou, ó, todos os produtos, né, que tem ali na nossa base de dados, limão, maçã, tomate e tal, e referente a cada produto, você tem aqui, ó, o usuário que criou ele, ou seja, zero, porque nenhum desses produtos aqui que eu relacionei, eu tinha relacionado ele a nenhum usuário, né, então você tem limão, maçã, abacaxi, tomate, pera, então se a gente for aqui, ó, só para a gente testar, vamos fazer o seguinte, vamos colocar aqui, a gente tem vários usuários, né, aqui no nosso sistema, esse teste 01, o ID 3, né, então, vamos colocar aqui na aba produtos, para vocês entenderem melhor, vamos colocar aqui o produto limão, que estava vindo como zero ali na chamada, vamos relacionar ele ao terceiro ID, né, ao ID de número 3, né, aqui o teste 01, que é o ID 3 aqui, como vocês podem ver, boa, colocar aqui, e ele já salvou aqui para a gente, então se a gente for testar aqui a nossa chamada API novamente, ó, se a gente for testar a nossa chamada API, aqui no run, né, vamos, a chave que a gente tinha usado ficou aqui, né, então vamos dar um run aqui, ele puxou, né, vai puxar todos os, os, as informações que estão no banco de dados, e aqui perceba, ó, limão, tem um usuário aqui cadastrado, ó, que é o ID dele, o nome dele, teste 01, e o t1, arroba gmail.com, que vocês podem ver aqui, ó, inclusive, que é justamente, esse aqui, o e-mail do usuário de número 3, beleza? Então acho que eu deixei bem claro aqui, como que funciona essa questão de relacionamento de dados, espero que vocês tenham gostado do vídeo, vai sair mais 3 vídeos entre essa semana e a outra, né, o final de semana tem uns 2 vídeos, acredito eu, e na semana que vem também vai ter bastante conteúdo, voltamos com força total, se você ainda não está nos grupos aqui do canal, onde eu tiro a dúvida dos membros, participe, né, se você quiser contratar também para fazer algum tipo de serviço, o contato está na descrição, e é isso, valeu e até o próximo vídeo, fui!